Oi gente, meu nome é Andresa, estou no Sudadharma há cerca de 4 anos, sou daza, servidora e professora de Hatha Yoga e hoje eu vim aqui para falar de meditação. Na verdade eu vim falar de um programa muito específico chamado Programa de Cultiva a Compaixão, baseado em Mindfulness. O que é esse programa? Compaixão tem sido um conceito e um tema muito discutido nos últimos anos e vem de práticas budistas, esse conceito de meditar na compaixão vem de práticas budistas, da sabedoria do budismo e na verdade é um pilar dentro de 4 pilares que as práticas budistas chamam de virtudes do coração. Os 4 pilares, as 4 virtudes são bondade amorosa ou amor bondoso, os textos traduzidos trazem os dois termos, alegria empática, compaixão e equanimidade. Ao longo desses anos essas práticas vieram para o ocidente, foram customizadas para essa nossa realidade e já tem estudos, já há estudos comprovando que por conta dessas práticas a gente consegue trazer para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar de forma geral, emoções positivas e atitudes positivas. E quando a gente fala de atitudes positivas, a gente está falando de atitudes positivas para a gente, em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Estando num lugar mais saudável dentro de mim, eu consigo fazer isso também de forma externa, né? Inclusive ajudar os outros. Quando eu não estou bem comigo, eu não consigo, eu posso forçar essa situação, mas eu não tenho recursos para ajudar os outros, né? E quando eu estou bem comigo, eu consigo promover tanto o bem-estar para outras pessoas, como também trazer um alívio de sofrimento, né? Porque a compaixão diz muito isso, né? Que todos os seres se libertem do sofrimento. Ah, começar por mim, claro, né? Então, uma comparação que a gente faz dessa questão é uma máscara de oxigênio do avião, né? Quando a gente está lá, ouvindo as instruções da equipe de bordo, eles dizem, coloquem primeiro a máscara em vocês para depois socorrer o outro. Então, essa é a comparação que a gente faz também com essas práticas meditativas baseadas nas quatro virtudes do coração e especificamente na compaixão, né? Um assunto que eu gosto muito dentro dessas práticas é a consciência de que somos vulneráveis e imperfeitos, né? A gente está sempre apontando o erro para o outro, a gente está sempre falando que o outro errou, ah, o outro deu uma encada comigo, gosto, não gosto, quero, não quero, vou, não vou, né? Então, pessoas, cenários, situações, eventos, nós criamos aversões e predileções, a gente sempre vai para os dois extremos, né? E essas práticas ajudam a gente a vir para esse centro, para esse equilíbrio, para esse ponto neutro, que é a equanimidade. Então, a equanimidade também é um ponto importante nesse processo. Falando mais um pouco de compaixão, um outro tema que é sempre abordado quando a gente fala de compaixão é até que ponto é uma atitude altruísta ou até que ponto é uma atitude autocentrada de querer ajudar o outro, né? Tudo vem da sua intenção. De onde vem essa intenção? De onde vem essa motivação? De que lugar de você isso vem? Se vem de um lugar fazedor de tarefa, se vem de um lugar de eficiência, se vem de um lugar de execução de atividade, esta ação tem um outro papel, né? Se vem de um lugar de bondade amorosa, que é o que a gente explora nessas práticas, de generosidade, de gentileza, essa ação está vindo de um outro lugar, né? O que é importante e é super genuíno acontecer isso e não tem problema nenhum em acontecer isso? É identificar. Se você identifica que ela vem de um lugar de execução de tarefas, de eficiência, né? Uma coisa mais autocentrada que vai nutrir e alimentar o ego, ok, você identificou que é aquilo. Legal, é genuíno, é verdadeiro, você conseguiu identificar. O mais importante é ser testemunha desse processo, né? E se você identificou que vem de um outro lugar, também é bacana. E ao longo do tempo, a tendência é que esses lugares, eles comecem a migrar um pouco, né? Então, ao longo das práticas, isso vai acontecendo. E tudo está ligado à intenção, tudo está ligado à motivação. Você estando alerta de onde está vindo essa intenção e essa motivação, é um grande passo dado, né? E como que eu olho pra isso? Como que eu fico alerta a isso? Como é que eu volto a minha atenção a isso? Aí entra o mindfulness, né? Então, o mindfulness está ligado às práticas de conexão com o aqui e o agora, de consciência com o aqui e o agora, por meio de respiração, por meio do corpo, por meio da observação da mente. Mas o mindfulness, acima de tudo, está ligado a essa consciência, a essa atenção plena. De onde vem essa intenção? De que lugar está vindo isso? Isso, né? Isso pra todas as ações da vida. Então, o mindfulness, as pessoas, às vezes, têm uma visão um pouco rasa e superficial do que é o mindfulness. É o sentar? É o meditar? É o trabalhar a respiração? É trabalhar as sensações do corpo? É, mas ele é muito além disso. O mindfulness, ele é um estado, minuto a minuto, de atenção plena. Onde está a minha atenção? Onde está a minha consciência? Qual que é a qualidade da minha presença? Como é que é o meu modo de ser e estar nesse mundo? Então, o mindfulness, ele te proporciona essa reflexão o tempo todo. E onde que entram as práticas de cultivo da compaixão, da bondade amorosa, da equanimidade, da alegria empática? Porque chega um momento que é natural do ser humano refletir, olhar, testemunhar, identificar e colocar em prática. Então, é quando se unem os dois protocolos, é quando se unem as duas práticas. Eu tenho consciência plena, atenção dos meus atos, dos meus comportamentos, das minhas atitudes em relação a mim, ao outro, ao entorno, à sociedade, ao individual, ao coletivo. Tenho totalmente atenção no que eu estou fazendo. e com isso, o que que eu vou fazer? E aí entram essas práticas para complementar o mindfulness. Então, nós vamos começar hoje com uma prática muito simples, tá? Muito, talvez vocês achem muito básica, mas super importante nesse caminho. Eu vou pedir que vocês anotem o tempo desse vídeo agora, porque se vocês quiserem pular tudo que eu falei e ir direto para a prática das próximas vezes, vocês podem chegar aqui diretamente, porque o ideal é que vocês pratiquem isso todos os dias, ou na maior parte dos seus dias, tá? É uma prática chamada Estabelecendo a Intenção de um livro chamado Coração Sem Medo, do Tupitendimpa, que eu super recomendo. Eu vou ler um trecho primeiramente e depois nós vamos para a prática, tá? Tendo a... Trazendo essa intenção para você e trazendo essa consciência de que tudo vem desse lugar da intenção e da motivação. O que te motiva, o que te... Qual que é a tua intenção, o que te move, né? Esse é o primeiro passo. Tanto para a Mindfulness, quanto para essas práticas que são práticas aprofundadas e são práticas bem desenhadas dentro das práticas do Budismo. O mais importante sempre é essa conexão com a nossa intenção, que seja o dia inteiro, né? Quando a gente começa a ligar o automático, que começa a criar uma repetição de padrão e a gente se distancia dessas virtudes, né? Se distancia dessas... O que a gente chama de felicidade eudaimônica, né? Que é uma felicidade que é algo... Às vezes inexplicável, né? Então, onde está você nesse lugar? Esse é o papel do meditador. No dia, no seu dia, na sua semana, no seu mês, na sua vida, né? Então, vamos lá? Nas atividades diárias ou em projetos que consideramos importantes, vale perguntar... O que motiva a sua ação? Por que você está fazendo isso? Por que você se sente bem fazendo isso? Quais as suas necessidades que são atendidas no momento da sua ação? Isso é benéfico para você ou também para os outros? Para agora ou para o futuro? Essas questões nos ajudam a esclarecer nossas motivações, porque trazem uma consciência crítica no sentido de objetividade e critério, não de julgamento. Trazem essa consciência para a nossa relação com o que fazemos. Além disso, ter clara a nossa motivação é muito importante, pois nos ajuda a atuar com segurança e menos contaminados pelo medo. Vamos lá? Você pode fazer este exercício assim que acordar. Reserve de 2 a 5 minutos sem interrupção. Faça 3 respirações profundas. Deixe sua coluna ereta. Olhos fechados. Inspire e expire profundamente. Vai acalmando o seu fluxo de pensamentos. Colocando um sorriso mais interno do que externo. Um sorriso para você. Quando se sentir mais calmo e sereno, contemple as seguintes perguntas. O que eu valorizo profundamente? O que, no fundo do meu coração, eu desejo para mim mesmo, para os meus entes queridos e para o mundo? Concentre-se um pouco nessas questões e veja se surge alguma resposta. Se não houver uma resposta específica, não se preocupe. Apenas fique com as perguntas em aberto. Pode ser difícil se acostumar com isso, uma vez que no Ocidente, em geral, esperamos responder as perguntas que fazemos. Acredite que as próprias perguntas estão funcionando, mesmo se você não encontrar as respostas prontas. Se e quando as respostas surgirem, reconheça-as e preste atenção a quaisquer pensamentos e sentimentos que elas possam trazer. Por último, desenvolva um conjunto de pensamentos como sua intenção consciente. Você pode pensar, Hoje, que eu esteja mais consciente do meu corpo, da minha mente e das minhas palavras, quando interagir com os outros. Que eu evite ao máximo ferir os outros deliberadamente. Tente encontrar oportunidades durante o dia para checar suas intenções identificadas na parte da manhã. Conscientize-se do que está falando, do que está ouvindo, do que está fazendo. Suas ações, seus comportamentos, sua fala, são coerentes com suas intenções estabelecidas na sua manhã? Então é isso, gente. Fiquem com essa prática. Se vocês quiserem entrar em contato comigo em algum momento. Meu nome é Andresa, com Z, Taglietti, TTI no final. Me encontrem lá no Instagram, me chamem no direct. O pessoal do Sudadarma também tem os meus contatos. E fiquem com as intenções, com as motivações. Aquelas que mais se conectam com você. É uma sementinha, é uma prática que é uma sementinha para algo muito maior e poderoso, sagrado, sublime, que são essas virtudes do coração. Namastê. E aí E aí Obrigado.